Abertura Sobe agora ao palco do Fórum Energia e Clima o Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Fernandes. Muito bom dia a todas e a todos, Sra. Presidente de Câmara, Sra. Presidente do Politécnico, Sra. Presidente do Fórum Energia e Clima, Srs. Fundadores do Fórum Energia e Clima, Sra. Presidente da CCDR do Lentejo, Srs. Deputados, a todas as autoridades presentes da sala, a todos os que vêm de outros países que não são Portugal, sejam todos muito bem-vindos. E para mim é evidente que uma associação da CPLP, chamada Fórum Energia e Clima, só podia nascer em Porto Alegre, se a árvore que existe em todos os países da CPLP é a Acácia. E desculpem-me os flamboiãs magníficos, os jacarandás, frondosíssimos, mas a Acácia mais famosa do mundo nasceu num craveiro da varanda de um poeta chamado José Régio em Porto Alegre. E por isso, se Porto Alegre é a terra que tem a Acácia mais famosa do mundo, é óbvio que esta associação só podia nascer em Porto Alegre. Muitos parabéns a quem criou este fórum. Obrigado. Eu sei mais da poesia do Régio do que da Ação Climática, mas hoje vou fazer a Ação Climática. Nós estamos, de facto, numa posição de uma grande fragilidade e a culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós somos uma espécie acriançada, imatura, que ganhou uma responsabilidade tremenda no planeta, não estando preparado para ela. Nós, em menos de 5 mil anos, passamos de estarmos no meio da cadeia alimentar, em que éramos comidos e comíamos, para o topo dessa mesma cadeia alimentar. Ao nosso lado, no topo da cadeia alimentar, está o leão, está o tubarão, que demoraram centenas de milhares de anos a chegar lá. E, de facto, em 5 mil anos, quando passamos de ser repletores agricultores, num instante nós atingimos esta posição de destaque. Isso faz de nós, de facto, uma espécie impreparada para mandar no planeta aquilo que mandamos. Também é por isso que o olhar sereníssimo que nós vemos do leão, pousado na fraga, olhar a savana e a pensar no que um dia vai jantar, é um olhar que nunca conseguiram ver nos olhos de homem nenhum, nem de mulher nenhuma. Nós temos sempre aquela horinha ao longo do dia em que não sabemos o que vamos fazer à vida, e posso-vos garantir, quanto maior a responsabilidade, essa hora passa para a hora e meia e, às vezes, até passa para duas. E aquilo que me parece evidente é que, com estes três números que vos vou dar, nós devemos ter uma postura completamente diferente e, se calhar, ainda muito mais serena do que a do leão. Nós, todos juntos, numa balança, pesamos 300 bilhões de toneladas. Os animais que estão a ser criados para nós comermos pesam 700 milhões de toneladas. E os outros maiores que o gato pesam 100 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos uma preponderância neste planeta que eu não consigo perceber porque é que temos ansiedades e inquietações. Se fosse só a natureza a funcionar, se isto fosse mais biologia do que cultura, o que seria uma pena também, porque não falaria da poesia do Régio, mas, se isto fosse muito mais biologia do que cultura, é certo que nós teríamos uma postura muito mais serena em face daquilo que é, em primeiro lugar, o nosso dia-a-dia e, depois, do que são os nossos desafios de futuro. E, com este peso tão grande, nós, a espécie mais inteligente, estamos, de facto, a fazer uma burrice. E a burrice que estamos a fazer é estragar a nossa própria casa. Andamos, há, desde 1987, a dizer que temos que salvar a Terra, pois que ninguém nesta sala se preocupe em salvar a Terra. A Terra, façamos o que fizermos, vai continuar a girar sobre si própria, vai continuar a andar à volta do Sol. Nós é que nos chafamos. E, portanto, nós temos é que nos preocupar connosco. Com uma certeza de que, se nos preocuparmos connosco sozinhos, é a mesma coisa que não fazermos nada. Fazemos parte de um sistema, se quiserem, digo de outra forma, de um ecossistema extraordinariamente complexo. E, por isso, qualquer preocupação que tenhamos de ter connosco tem de ser sempre uma preocupação com aqueles que, connosco, partilham esta casa comum. E a CPLP é um território, e nem vou dizer como território político, é um território físico e geográfico da maior relevância para poder perceber e compreender em conjunto o que são os fenómenos já hoje sentidos no domínio das alterações climáticas. A CPLP tem países enormes, como o Brasil, tem países de pequena dimensão, tem países na América do Sul, na Europa, tem países em África, dos dois lados, do Oceano e do Índico, tem países na Oceania. A CPLP tem países tropicais, tem países onde chove muito, tem países em que não chove nada. A CPLP tem países arquipelásticos e tem países continentais. Ou seja, nós somos uma amostra extraordinária para perceber o que no mundo acontece em termos de alterações climáticas. E é este mesmo o desafio que eu estou interessado em partilhar e que não deixo de desafiar o Fórum de Energia e Clima para nele pensar. Se nós tivermos um sistema de acompanhamento daquilo que acontece em geografias tão diferentes, em latitudes e longitudes tão diferentes, estou mesmo convencido que vamos ser capazes de compor e de configurar para o mundo aquilo que é, o que já hoje se sente no domínio das alterações climáticas. Portugal é um país que se orgulha mesmo daquilo que fez, daquilo que faz, daquilo que fará. Agora, fomos os primeiros do mundo a dizer vamos ser neutros em carbono no ano 2050. Não fizemos disto uma simples proclamação, transformamos-o num roteiro para a neutralidade carbónica. Sabemos que a neutralidade carbónica não quer dizer emissões zero e, portanto, tudo aquilo que, por exemplo, o Sr. Deputado Luiz Testa referiu como outra propriedade sobre a relevância da valorização do capital natural é fundamental, porque emissões zero quer dizer que o que emitimos é compensado pela capacidade que temos de sequestro e o sequestro em Portugal, há alguns sítios onde há sequestro geológico em Portugal, é todo ele de base florestal. E, precisamente, porque demos este passo em frente e demos este passo em frente antes dos outros, vamos sair ganhadores. E pensam mal, já explicarei porquê, aqueles que acham que quem vai na frente deve olhar para o lado e, se calhar, apontar para a média. Não. É mesmo importante sermos os líderes neste processo. É importante sermos líderes neste processo pelo bom nome que isto dá a Portugal, o que nunca é irrelevante no mundo global. É importante sermos líderes neste processo porque, de facto, estamos a contribuir para consolidar um compromisso que extravasa largamente as nossas fronteiras. Nós já reduzimos em 21% as nossas emissões. Nós temos 56% da eletricidade que consumimos a por vir de fontes renováveis. Quando, de 2018 para 2019, a Europa se gabou de reduzir em 3% as emissões, Portugal reduziu-as em 9% e, já agora, a sua economia cresceu acima da média europeia. Ou seja, temos tendencialmente, e não posso retirar ainda daqui o adverbio de modo, mas temos tendencialmente uma economia cada vez mais hipocarbónica. Mas, como eu ia dizendo, o roteiro para a neutralidade carbónica, que avalia três cenários distintos, que diz que todos, como também a Sra. Presidenta da Câmara de Porto Alegre muito bem referiu, têm que contribuir, todos os setores com dimensões diferentes. A introdução da tecnologia da agricultura é completamente diferente do que no setor eletroprodutor, ou, por exemplo, no setor da mobilidade, o que não quer dizer que a agricultura possa ficar dispensada, ninguém pode ficar dispensado. Mas, como eu dizia, dos três cenários que avaliámos, aquele que melhor mostra o quanto, aquele que com mais certeza garante que vamos ser neutros em carbono em 2050 é o cenário em que a economia mais cresce. Ou seja, aquilo que é um projeto de grande relevância para uma economia neutra em carbono, regeneradora de recursos, como é o roteiro para a neutralidade carbónica, é a final dos modelos que estavam à nossa frente e que foram avaliados de forma completamente independente e rigorosa, é, afinal, o percurso que mais garantias dá de bem-estar ao conjunto dos portugueses. Eu costumo dizer, já disse isto há uma vez em público, sou muitas vezes criticado por não ser, pelo menos, agnóstico relativamente à necessidade de crescimento da economia. Não sou. Sou Ministro do Ambiente e assumo que não sou agnóstico relativamente ao crescimento da economia. Se somos hoje, no mundo, 7,2 mil milhões de habitantes, e, embora a tendência não seja destino, tudo concorre para que vamos chegar ao ano 2050, com um número próximo de 10 mil milhões de habitantes, a economia tem que crescer para continuar a gerar bem-estar para o conjunto dos nossos concitadares. Não pode é crescer como cresceu até aqui. Não pode crescer desta forma linear, em que extrai, transforma, usa, descarta. Não. Tem que regenerar recursos. E tem que, obviamente, depender de fontes energéticas, que sejam fontes energéticas limpas, porque existe mesmo um limite. E nós conhecemos que existe esse limite e andamos a muito perigosamente colocá-lo à prova. E um projeto que respeite esse limite, que é o limite do sistema terrestre, que não vale a pena tentar discutir. Não vale a pena tentar discutir. Eu posso discutir o limite até onde me posso endividar. Eu posso arriscar a minha força física. Eu posso, de facto, no meu cotidiano, pôr em causa os meus próprios limites e tentar superá-los. Fica bem a qualquer um de nós. Que ninguém tente pôr em causa e tentar superar os limites do sistema terrestre. Isso é aquilo que nós andamos a fazer, incautos. Esses limites não podem nunca ser postos em causa. E, de facto, pôr uma economia a crescer, que caiba dentro destes limites, é um projeto fascinante para a tecnologia. É um projeto que nos obriga a mudar de hábitos. É um projeto que cria bem-estar muito mais sustentável e muito mais partilhado do que aquele que conhecemos. E é mesmo um projeto gerador de riqueza. Então vejamos aquilo que temos que introduzir no mercado, aquilo que temos de fazer para consumir de outra forma, as novas maneiras que temos que encontrar de produção. A política ambiental, dividida em dois, teve uma fase relevantíssima de reserva de espaços naturais para a preservação da biodiversidade e uma outra dimensão, que foi a da construção de infraestruturas para, por exemplo, resolver os problemas de poluição que o país, e muito mais que o país, tem. Foi uma fase que não acabou, se calculeia vai acabar, mas há claramente uma segunda fase da política ambiental. Hoje, falar de política ambiental é falar de novas formas de consumir, é falar de novas formas de produzir, é falar de novas formas de gerir recursos, é falar de novas formas de investir. Muito dificilmente encontram estas quatro expressões no prefácio de um livro de ecologia. Muito facilmente encontram estas expressões no prefácio de um livro de economia. Portanto, não há aqui divórcio nenhum. Não há aqui duas faces de uma mesma moeda. Não há aqui duas vontades de concorrer, pensando, se quiserem, no bem-estar do imediato e depois de um bem-estar mais à lá longe. Não. Isso não existe. A geração futura de que a senhora Brundtland falava em 1987 somos nós. Nunca na história eu ouvi alguém dizer que estava à espera da próxima geração para resolver um problema. Ouvi até dizer sempre o contrário. Qual é a melhor geração que existe? A minha. Foi sempre assim que nós pensamos. Leiam o ESA e não tenham a mais pequena dúvida que a geração depois do ESA era uma geração de indigentes, segundo o próprio. Desculpem lá, a geração da senhora ESA é dos meus avós, que eram tementes a Deus e santas pessoas e pessoas muito empenhadas. Foi uma geração magnífica. É o que mais faltava esperar pela próxima geração. Vamos mesmo acreditar? Embora, obviamente, nos possamos sorrir disso mesmo, que a nossa geração é a melhor. E se a nossa geração é a melhor, vamos botar pés ao caminho e vamos ser nós a, em primeiro lugar, perceber que as alterações climáticas não são de um futuro nem longínquo, nem próximo. Estão aqui. Sabemos-las, conhecemos-las. Não preciso de ensinar a ninguém que vive no Alentejo o que são as consequências das alterações climáticas e de como a dia de chuva, como hoje, apenas nos faça sorrir e aquecer a alba, mas por muito pouco tempo. Mas por muito pouco tempo. E não preciso, de facto, de ensinar a nenhum de nós, seja qual for a escala dos países da CPLP que aqui estão, aquilo que são, de facto, as alterações do clima em cada um dos seus países. E por isso é este mesmo o nosso trabalho. Perceber que temos que crescer. Perceber que há limites. Perceber que o mercado está muito, muito longe de incorporar no preço dos seus produtos os malefícios que são provocados pela própria produção, pelo próprio consumo e pelo próprio transporte. Alegrar-nos, porque ainda há-vos, que podem dizer que são os senhores disto, daquilo ou daquilo outro, mas não acusem ninguém que vai a Davos ser ambientalista. E, de facto, perceber que em Davos se reconhece que as maiores preocupações que existem para o futuro da economia são todas elas preocupações ambientais. E, por isso, sim, perceber que esta é mesmo a tarefa de todos. É uma tarefa que exige liderança política, que exige uma tentativa de universalização dessa mesma liderança política, mas onde, de facto, associações como este Fórum para a Energia e Clima são da maior relevância para universalizar o conhecimento, para discutir, para gerar compromissos e para gerar compromissos que se alarguem e que cheguem a todos nós. Concluo dizendo que eu sou um homem de sorte e era ministro há meia dúzia de dias quando foi assinado um acordo de Paris. E tive logo, na minha primeira semana, como ministro, talvez a maior epifania que tive nesta função profissional que também é política. Foi, de facto, um momento histórico de um grande acordo multilateral passado o qual só houve mais notícias. Do Sr. Trump, das fake news em torno da contestação das verdades científicas óbvias, do crescimento das próprias emissões. Portugal reduziu, já o disse, mas não foi isso que se viu muito fora. E há cerca de um ano e meio surgiu uma muito boa notícia, que é exatamente a forma com que os mais jovens querem confrontar aqueles que têm poder, os querem confrontar com as suas próprias responsabilidades. Esta é uma muito boa notícia. Mas deixem que vos diga, e eu não encontro isto que vou dizer até no movimento seminal assumido pela Greta Thunberg, tem havido um aproveitamento, nomeadamente em Portugal, político, no sentido de achar que só um regime completamente diferente daquele que hoje vivemos, pode afinal assumir um compromisso com a redução das emissões e a sustentabilidade do planeta. E eu confesso que aí não concordo. Não concordo de todo. Eu gosto mesmo do regime democrático, da democracia aberta em que vivo e em que todos nós vivemos. E quero mesmo manter esta sociedade livre escolha que é a minha e que, repito, não quero conhecer outra sequer. É mesmo nesta que eu quero viver. Mas tenho absoluta consciência de uma coisa. É que nós, para mantermos este regime, temos que, dentro dele, mudarmos os nossos hábitos. Temos que, dentro dele, ter um outro compromisso. porque, se de facto, nós não mudarmos os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de produção, os nossos hábitos de mobilidade, então temo mesmo que alguém torne ainda mais ideológico este mesmo movimento e se prepare para um dia nos bater à porta mudando o regime. E eu, isso de facto, não posso concordar. E é isso, contra isso, que eu também me baterei sempre. Não é o meu sonho viver num destoque permanente. Aquilo que é, de facto, a minha obrigação é garantir que a minha casa com investimento é neutra do ponto de vista energético e carbónico. Que o carro, por sinal, não tenho, mas se tiver, tenho que ter, naturalmente, emissões zero. Que o consumo que faço leva para casa o número menor possível de embalagens. Que a responsabilidade para essas embalagens é minha, não é de mais ninguém, não posso estar à espera que a Câmara tenha sempre um registro separativo. E se não houver forma de poder reciclar aquela embalagem, então eu não a compro e não a levo para a minha casa. É mesmo este grau de responsabilidade pessoal que temos que ter e junto dos nossos para garantirmos que este extraordinário regime democrático livre e aberto se torna prene, cada vez mais prene. E para isso, não tenha mais pequena dúvida de quão importante é o poder local, não tenha mais pequena dúvida de quão importantes são as instituições de ensino e de investigação e são estas formas generosas de estar como aquela que o Ricardo tem, em que ali é, de facto, o grande saber ter nestas matérias uma grande generosidade e uma vontade de intervir em prol de um projeto coletivo que é o projeto de podermos em conjunto sabermos e termos conhecimento para, na rede dos países que compõem a CPLP, combatermos as alterações climáticas. Muitos parabéns e muito obrigado pelo vosso trabalho.